E aí rapaziada, beleza? Vamos pra mais um mistério com vocês aqui, tá? Vamos aqui ó, mistérios, chifre de nefariox, de sombra, de sangue, esse que a gente vai tá fazendo hoje. Como que você vai liberar os mistérios pra aparecer aqui, cara? Missões pedir, tá? Eu fiz algumas missões de pedir, fiz poucas, mas a de vales de... Eu fiz todas, então é algumas dessas aqui, tá? Não sei te dizer qual. Só fazer todas, no ruim, no ruim você vai ganhar bastante material, bastante itens, vale a pena fazer missão pedir. Vou trazer pra vocês ainda também um tutorial de missões pedir, tá? Primeira coisa é você falar com esse NPC aqui, beleza? Você falou com esse NPC aqui, eu já falei com ele, tá? Antes do vídeo, sem querer, eu acabei clicando nele e não consegui voltar. Depois dele, você vai vir falar com essa mulherzinha aqui ó, essa aqui ó. Você vai falar com ela. Depois de falar com ela, você vai ter que procurar os tesouros de nefariox. Calma aí que eu vou explicar pra vocês. Logo depois de falar com ela, você vai vir aqui por aqui ó, vai voltar, subir a escadinha, beleza? Vai falar com o Jean-Paul. Aqui ó, esse aqui, que ele vai dar pra você a terceira pista, ó. Beleza? Vou adiantar aqui pra poder não ficar chato o vídeo, não ficar demorado demais, mano. Vamos lá. Show de bola, pegamos a terceira pista. Depois de falar com ele, é só você abrir o mapa. Logo aqui em cima, você vai ver ó, a gente tem que ir atrás do pintor. Vou mostrar pra vocês quando chegar lá, porque ele tá um pouquinho assim no alto, é um pouco meio. Tem gente que não consegue achar, vou mostrar pra vocês. Vou botar aqui atrás ó, pra mover até chegar lá, beleza? Logo que você chegar aqui na marcação, eu já falei ó, dá pra ver o pintor ali em cima. A gente vai ter que fazer um parkour aqui. Parkour desse jogo aqui é horrível, mas a gente consegue chegar lá de boa, tá? Dois pulos, vamos falar com o pintor pra ele dar a próxima pista pra gente, ó. A gente fez o Nefariox, beleza? Show de bola, mais uma etapa concluída com sucesso, mano. A gente vai ter que ir atrás, ó lá. Vamos atrás dele, o Nefariox, vambora. Agora aqui, rapaziada, é só você vir e ir lá atrás do Nefariox, né? Claro, ele foi lá pra baixo da cachoeira. A gente vai ter que ir atrás dele, mano. Pronto. Não aparece o portal, vocês viram? É só chegar ali e entrar ali na cachoeira. Show de bola. É aqui que a gente vai ter que fazer algumas coisinhas, mas é bem de boa também. Se você tiver avançado no jogo como eu, então vai ser mais tranquilo ainda pra você. Já liberou mais uma pista. A gente vai botar aqui, ó. Queria poder imaginar que haveria tanto espaço por detrás da cascata. Aquela lápide mesmo é em frente. O que diz? Preciso de ver mais de perto. Quem sabe poderá desvendar algo importante. Beleza? Então, vamos aqui na lápide. Será que ela pode desvendar algo importante? Aqui, ó. Desmonte seu valor, desafie. Tá, o loot volte. Show de bola. Tem que desafiar a rapaziada ali, mano. Acho que tem que desafiar a rapaziada. Tem que ir lá na frente. Então, vamos lá, rapaziada. A gente precisa pintar a lápide com sangue, né? Pintar aqui o meio aqui com sangue. Vamos lá. Vou chamar todo mundo aqui pro couro comer aqui, ó. Os bichos estão bem fraquinhos. Vamos. Beleza. Acho que não dá pra agrar todo mundo, né? Queria agrar todo mundo de uma vez só. Tem que ser 30. Ainda bem que avisou aqui, porque eu tinha esquecido de avisar isso pra vocês. Eu vou dar um corte aqui pro vídeo não ficar muito grande, tá, gente? Depois que você eliminou 30 monstros, vai aparecer uma luz verde. Você vai em direção a ela. Vai ter essa catcine que tá aparecendo pra vocês agora. E ele vai estar aparecendo ali, ó. Nefariox de sangue, mano. Ó, não tinha um desafio assim há muito tempo. Sinto com todo gosto, mano. Porque está aqui, mano. É óbvio. Estou aqui pra tirar a sua vida, é claro. Os humanos estão desesperados agora que a ressurreição do deus dragão está perto, né? Ressurreição do deus dragão. O que é isso? Conte-me. Gente, passei. Não tenho paciência. Vamos dar cabo desse carinha aqui logo. Pra ele capotar. Já foi bem rápido. Show de bola. Chifre de nefariox de sombra completo, mano. De sangue completo. Vamos lá, ó. Mistério. Chifre de nefariox de sombra de sangue. Completinho, gente. Ó. Vou pegar a recompensa. Como sempre, falo pra vocês. Vamos lá botar no códex, cara. Vou botar aqui, ó. Eu venho por aqui que é mais fácil. Em vez de ir por lá. Prefiro vir por aqui. A xaui. Códex. Vou completar mais um códex, mano. Que bom. Dando de ataque de PVP. 1%. Show de bola. Não é mais um pouquinho de power. Estamos quase chegando a 40k de power. Falta pouquinho pra 40k de power. Muito bom isso. 39.500, rapaziada. É isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o like. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Fui.